...que chocou a sociedade de Papo Frio, tinha apenas dois meses quando isso ocorreu, e nós, invençavelmente, no marco de investigação, já tínhamos os nomes dos suspeitos, mas por parte de pertencerem à facção menosa, por serem grandes deputantes, as testemunhas temiam em vir até sede policial para darem os seus testemunhos. Com base nisso, nós intensificamos os apelos aos gestionistas, às narrativas, no Facebook, no inbox, que costuma acontecer muito, mas ainda assim não era suficiente para robustecer um pedido de prisão cautelar. E há duas semanas nós tivemos uma testemunha aqui em sede policial, que, em seu depoimento, narrou, com precisão, os modos operantes da indecidade criminosa, com a atitude de cada um deles e a motivação do crime. Qual foi? O professor Tajano teria mexido com uma mulher de um desses autores. E o que é muito comum é uma imposição de poder entre eles, eles retiram a vida humana por nada. Tanto é assim que eles responderam para o homicídio clarificado e ontem, às 10 horas da noite, foi expedido um mandato de prisão preventiva no desfavor dos mesmos. Na manhã de hoje, procedemos até os endereços dos mesmos, não os encontramos, conversamos com familiares, que deram conta de que os mesmos já estão fora de campo frio há alguns meses, inclusive tendo sido, um dos autores, sido alvo da operação Constantino. Ambos possuem passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. E agora, também por homicídio. Então, não pode se falar em personalidade, né, doutora? Eu não diria personalidade, eu diria em posição de poder. Eu não diria personalidade.